Foi inaugurada a subestação Marrecas na cidade de São João do Piauí. A obra é resultado de uma parceria da Equatorial Piauí com o governo federal. Confira. Após anos de espera, a população de São João do Piauí finalmente conquistou a tão sonhada subestação Marrecas. Uma obra é resultado da parceria entre a Equatorial Piauí e a Codevasf. A inauguração chega para dar suporte energético e beneficiar o projeto de irrigação Marrecas. Com essa nova subestação, mais de mil hectares de área produtiva serão beneficiadas. Com destaque para a produção de alimentos orgânicos, especialmente a fruticultura. Depois de entendimentos, depois de várias conversas, quando nós assumimos a concessão no estado do Piauí, nós decidimos fazer uma parceria com a Codevasf, atender uma solicitação da Codevasf para executarmos essa obra que é extremamente importante aqui para essa região. A obra utiliza tecnologia avançada de automoção, controle e capacidade de intervenção à distância. Em casos de interrupções, permite manobras rápidas e transparências de carga entre subestações próximas, reduzindo o tempo de reestabelecimento do serviço. Então a gente vai poder monitorar o fornecimento e controlar a subestação via o nosso centro de operações, que fica em Teresina, de forma que a gente consiga fornecer com qualidade a energia para a região. O suporte energético era um sonho antigo dos moradores do assentamento. O assentamento é conhecido pela capacidade produtiva que nós temos na região. Então essa obra só vem a fortalecer e dar novas possibilidades. Para o evento de inauguração, importantes nomes foram convidados. O objetivo é transformar o assentamento em um projeto muito maior, com a disponibilização de 200 lotes para famílias da região. Uma obra importante, que vai garantir aqui um sustento para as famílias. É bom lembrar que esse empreendimento, em conjunto com o INCRA, o INCRA é o grande parceiro da Codevasse desse empreendimento. É através do INCRA que as famílias serão escolhidas para ocuparem os 200 lotes que vão ser disponibilizados aqui no projeto. E é um projeto de desenvolvimento. Vai começar com mil hectares e a expectativa é que esse projeto se amplie no futuro. É um projeto de mil hectares que vai gerar, direto e indireto, 4 mil empregos. Então, se você levantar um voo, como nós viemos agora, viajando de São Raimundo para São João do Piauí, e essa região toda do entorno, uma caatinga seca, sem nada produzir, água bombeada em sistemas de irrigação, é uma esperança de um amanhã mais próximo para toda essa gente. Atualmente, a região produz frutas, legumes e hortaliças, que são comercializadas nos municípios da região sul do Piauí e em estados vizinhos. Então, assim, a gente está levando energia para mais próximo da carga. Isso vai fazer a qualidade melhorar muito. Espero que vocês sintam isso nos próximos dias e que daqui para frente a gente consiga ter uma energia de melhor qualidade.